Fala galera, eu sou o Deizo Meizu e está começando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui com o Galaxy Note 20 Ultra. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como ativar aqui o 96 Hz no Galaxy Note 20 Ultra. Você tem a opção aqui de intercalar entre 96 Hz e 120 Hz. E mudou alguma coisa no meu dia a dia, eu usei bastante o aparelho e fez alguma diferença, não fez alguma diferença. Bom, primeiro eu começo dizendo que o 96 Hz deixou o sistema bastante fluido. Então não fez muita diferença para mim em termos de usabilidade de falar que o 96 Hz ficou ruim e o 120 Hz ficou bom. Não, eu achei que ficou bem legal. Ficou bem legal e bem fluido o sistema. Eu gostei da fluidez do 96 Hz para caramba. Eu acho que qualquer coisa acima do 60 Hz fica legal. E vou mostrar aqui para vocês o uso da bateria. Galera, isso aqui ontem, eu coloquei para carregar ontem por volta das 23 e pouquinho e usei mais ou menos das 5 horas da manhã que eu tirei da tomada em diante. Eu usei ele o dia inteiro, começando a usar o 4G primeiro, estava fora de casa. Estrada, sinal oscivando para caramba, música, eu escuto música para caramba. Então foi 6 horas de 20 no Bluetooth, jogatina aí também, um pouco de YouTube, Call of Duty. Enfim, usei o uso normal aí. Fiz aí 3 horas e 1 minuto de download. Eu baixei vários jogos, vários aplicativos que eu estava precisando baixar aí. Então usei bastante câmera, eu acabei usando pouco, não teve o uso da câmera aí. E o que acontece? Ele deu aqui, olha, 7 horas e 16 minutos. Galera, como eu estava bem atento ali, quando deu mais ou menos meia noite, pouco, eu tinha usado um pouquinho, contabilizei a hora. Arredondando aqui, a gente teve quase 7 horas de tela, tá? Foi o que eu pude contabilizar no uso real. Não deu 7 horas de tela precisamente, porque eu tinha usado um pouquinho antes aqui, depois de meia noite, mas foi pouca coisa. Então aqui deu mais ou menos quase 7 horas de tela. Foi uma autonomia bem diferente ali, porque eu estava conseguindo no máximo 4 horas. Custava chegar a 5 horas de tela, normalmente não chegava a 5 horas de tela. E não dava nem 12 horas de uso. E aqui, eu comecei a usar ele 5 horas da manhã e foi até 23 horas. Então deu uma média aí de 18 horas na bateria, com quase 7 horas de tela. Achei que melhorou bastante e dá para melhorar, e dá para poder fazer mais horas de tela dependendo do seu uso, tá? Porque eu acredito que eu joguei bastante. Se você não for um cara que joga muito, eu acho que você consegue bater umas 8, talvez 9 horas de tela aí, tranquilo. Tá com esses 96 Hz ativados. E aqui agora, rapidinho, eu vou mostrar para vocês como ativar aí. Eu mostrei no outro vídeo, mas só uma palhinha aqui para você, caso não viu o outro vídeo, e para facilitar aqui. Você vai no link que está na descrição aí, e você vai aqui, olha, APK 96 Hz, link do Blog Free, que é mais rápido. Aí você vai clicar no Blog aqui, e é rapidinho. Você vai aqui clicar em 96 Hz, vai abrir pelo Mediafire, e já vai baixar aqui automaticamente. Ou vai mostrar uma propaganda chata do Mediafire, mas o Mediafire é um bom, é um bom, um servidor que hospeda bacana aí. Você vai baixar aqui, é rapidinho para baixar. Beleza, baixou, você vai simplesmente instalar o APK, que é muito simples. Vai clicar aqui, baixou, configuração para você permitir desta fonte, tá? Que é um APK, e vai fazer todo o processo de instalação aí, simples, rápido, não tem problema. Pode aparecer a mensagem que é uma versão obsoleta do aplicativo, não esquenta a cabeça com isso, vai funcionar de qualquer maneira. E aqui, que está o importante, ele vai aparecer dessa maneira aqui, a ordem dos botões, vamos aqui, vai estar na última parte, ele vai estar aqui em cima, olha. E você simplesmente pega e arrasta para cá, olha, é importante você arrastar o 96 Hz e o 120 Hz, tá? Não arrasta só um, arrasta os dois, porque você pode precisar intercalar. Vai aqui em concluído, beleza. E lembrando o seguinte, você precisa estar aqui, olha, em 96 Hz, vou mostrar aqui 60. Você precisa estar aqui aplicado no modo adaptável. Não dá para usar economia de bateria e modo adaptável. Se você clicar na economia de bateria, ele vai mostrar apenas o padrão e não vai ter como colocar o adaptável, ok? Então, sem modo de economia de bateria, porque tem muitas pessoas aí que estão conseguindo 10 horas, 20 horas de tela, umas coisas assim que chega a ser absurdo, mas estão usando no economia de bateria, e o economia de bateria é padrão de 60 Hz, aí o Note 28 tem uma recebente de autonomia. Mas a gente quer uma fluidez maior do sistema, que eu acho que é o que justifica você estar migrando para o Note 28. Então, você pega o Note 10 Plus ali, que já tem uns 60 Hz ali e é bacana. Então, você vai usar aqui no modo adaptável. Usou no modo adaptável, você simplesmente vem aqui e escolhe a frequência que você quer. 120, mas que não é o que a gente quer, a gente quer 96 Hz. Então, quando você clica em 96 Hz, ele vai aparecer a Pled aqui. E você simplesmente... Beleza, está em 96 Hz. Você pode usar programas, que eu vou deixar o link também lá no blog ou na descrição aí para vocês verem, que é o Refresh Rate Crack Checker e o AIDA64, que você identifica aí os Hz. Não vai funcionar esses programas aqui se você estiver gravando a tela pelo app nativo do sistema. De resto, eles vão funcionar normalmente. E eu deixo a resolução da tela sempre aqui, em Full HD+. Porque se você colocar aqui também WQHD+, infelizmente não funciona os 120 Hz. É cheio de limitação, né? É chato isso. Mas, economia de bateria. Ou WQHD+, não funciona os 120 Hz. Então, tem que deixar aqui. E você vai lá, deixa o adaptativo, os 120 Hz. E vem aqui e ativa os 96 Hz. Para mim, fez uma boa diferença. O aparelho está com uma autonomia de bateria muito boa. E 96 Hz no dia a dia, eu achei que o sistema ficou muito fluido, ficou muito rápido. Não percebi muita diferença entre 120 Hz e 96 Hz. Eu acho que, como é adaptativo, ficou bem rápido ambos. Gostei, então, do 96 Hz. Vou passar a utilizar sempre agora em 96 Hz. Sem me preocupar em precisar ficar desligando, voltando para 60 para tentar poupar bateria. Que ninguém merece. Então, galera, fica a dica aí. E quando você for jogar algum jogo mais pesado, algum jogo que realmente tenha suporte ao 120 Hz, você simplesmente ativa o 120 Hz aqui. Então, dá para poder ficar oscilando entre os dois e ter esse bom gerenciamento de bateria, mantendo a fluidez do sistema. É isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Divulguem esse vídeo aí para alcançar mais pessoas, para estarem sabendo disso, que o Note 20 Ultra é um aparelho excepcional e que dá para usar uma fluidez bacana sem precisar capar desempenho. Nos próximos vídeos, eu devo trazer aí para vocês como melhorar o desempenho em jogos. Fico por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Deem like no vídeo aí se vocês gostaram, que eu acho que é um vídeo que vale a pena dar o like. E compartilhe aí com todo mundo aí, para todo mundo estar ciente dessa informação preciosa aí. E até o próximo vídeo.